Tudo limpo, agora vamos montar o freio. Então o que vamos fazer primeiro? Colocar a mola, o pistão. Antes de colocar esse pistão aqui, eu gosto de colocar um pouquinho de slick óleon só nessa parte aqui. Essa parte aqui é que fica mais em contato com o óleo e essa aqui é que fica ali o martelinho que empurra. Então eu gosto de colocar nesse óleo aqui, um pouquinho de slick óleo. Bem pouquinho mesmo. Essa aqui ó, é a parte que é empurrada né, onde eu coloquei isso daqui ó, e essa parte aqui ó, vai para a mola. Beleza? Esse aqui ó, é onde o parafuso free stroke pega nele para prender o pistão. A montagem... A montagem é aqui assim. Vou botar mais uma vez aqui para vocês verem. Olha aqui ó. Olha aqui ó. Tá vendo? Ele funciona como uma dobradiça. Tá vendo? Só que esse encaixe tem que ser feito já aqui dentro. Então a gente coloca aqui ó. Aí o macete aqui ó. E a gente já colocar o parafuso do free stroke. Tá vendo? Para segurar o pistão ali embaixo. E essa pecinha conseguir ficar fixa ali dentro. Senão é chato pra caramba para montar. Agora é só fazer o encaixe dessa aqui. Agora sim. Olha. Finalmente encaixado. Agora o outro lado. Isso aqui é bem mais fácil. Pegaram? Isso aqui é só uma questão de prática mesmo, tá? A primeira desmontagem é sempre bem complexa. Mas quando você pega a prática, como viu agora, né? Coloquei rapidinho. Vamos montar a manete agora. Vamos deixar ela aberta ao máximo. A mola tem um furo, certo? E ela tem que ir entre esses dois furos aqui, que vai passar o pino. E o pino vai segurar ela também. Então ela tem que ficar aqui ó. Isso aqui é a posição da mola. Motor que o ódio depois... Não. Tá logo. Eu sinto lá. Eu sinto lá. Olha aqui, ó. Apertei aqui. Primeiro ponto aqui já encaixei, ó. Ó, agora correu. Encaixou do outro lado. Colocar agora o parafuso aqui do meio. Colocar agora. Colocar agora. Colocar agora. Colocar agora. Colocar a rosca dele direitinho, tá? Para não espanar nada. É um serviço que como você não está acostumado a fazer, você precisa fazer com bastante calma, tá? Colocar. E agora... Aquele acabamento para esconder a entrada ali do parafuso. O que empurra mesmo a manete, né? Para ela voltar, é aquela mola que a gente colocou aqui, né? Dentro do cilindro. Essa molinha daqui, essa molinha, ela serve para isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Sem ela, a manete ia ficar bamba, ia ficar com folga. Então, ela serve para deixar a manete firme. Beleza? Sempre encostadinho ali, pronto para o gatilho. Ok? Tem cizinho aqui, ó. Essa pecinha de plástico. Ó. Tem o encaixe dela aqui certinho. Tem o encaixe dela aqui certinho. Apertar. 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 E isso aqui vamos só encaixar, porque vamos precisar passar o óleo. E isso aqui vamos lá.